Leptospirose após alagamento, após enchente, tem sido um tema muito falado por causa dessa tragédia que a gente tem visto no Rio Grande do Sul e lá, sem dúvida nenhuma, o alagamento trará grandes consequências. A grande questão de saúde, né, e a leptospirose vai estar no centro desse debate, por quê? De um modo geral, quando a gente fala de qualquer doença, a gente fala que tem uma lógica por trás dos fenômenos que acontecem na natureza e as consequências que dão para o nosso corpo. Então, pós-alagamento, sempre há um aumento muito grande dos casos de leptospirose, porque as sociedades, né, que a gente vive em cidades, se organizaram com o aglomerado de muita gente ali e esse aglomerado de muita gente, né, os dejetos da gente, né, eles são todos canalizados por rede de esgoto. Isso costuma funcionar muito bem na normalidade das cidades, né, em algumas cidades grandes como Porto Alegre, né. Mas, quando há um fenômeno climático que gera um alagamento, né, isso geralmente causa transtornos gigantescos, porque muito esgotamento ainda no Brasil é relacionado com fósseis, né. A gente sabe que, né, que nessa rede de esgoto tem ratos. Isso é no mundo todo, não é um problema específico do Brasil, né. Tem ratos, né. Esses dejetos, quando há um alagamento, né, eles acabam saindo desses locais onde deveriam estar e invadindo toda a cidade, inclusive os dejetos animais. E aí está o centro do problema da leptospirose. Por quê? Porque a leptospirose acontece. Acontece com a frequência pequena nas grandes cidades, porque a gente sabe que com a questão do esgotamento, com a questão dos cuidados de higiene das grandes cidades, os ratos até convivem com a gente, mas é uma quantidade menor. E de um modo geral, eles procuram aqueles locais mais afastados e muitas vezes são locais que não têm um saneamento adequado. Quando vem o alagamento, se espalha tudo. Se espalha os dejetos, os xixis, né, e a leptospirose aumenta muito. E aí tem um pequeno problema, né. Por ser uma doença incomum no dia a dia da gente, no pós-alagamento, muita gente deixa passar. Como assim deixa passar, Júlio? Ele começa a ter sintoma e não vai pensar ligar o sintoma que ele está sentindo com o alagamento, o fato dele ter contato com a água infectada, né. Imagine o seguinte, se você teve alagamento na sua cidade, você entrou na água, a princípio você corre o risco de ter a leptospirose, porque aquela água potencialmente está contaminada. Então se após esse contato com a água contaminada, direto na sua pele, né, ainda mais se tiver ferida, alguma coisa desse tipo, você começa a sentir febre, mal-estar, calafrio, às vezes a cor da pele fica um pouco amarelada, às vezes muda a coloração das fezes, né. Uma mialgia muito intensa, procure urgente o serviço de emergência. Informe ao médico que você teve contato com essa água de alagamento pós-chuva. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Às vezes a pessoa pensa assim, ah não, Júlio, mas em Porto Alegre todos os médicos estão pensando nisso, porque eles sabem. Sim, e as pessoas também, sim, mas às vezes as pessoas menosprezam esse sintoma, ficam achando que é uma gripe, ficam achando que é uma estrada, não procuram atendimento médico. Ou pior, a pessoa não é daquela região, foi lá ajudar alguém, ou estava com parente, ou é da região e foi para outro local por causa dos alagamentos, mudou de cidade, o médico que vai te atender pode nem pensar e nem fazer essa conexão. Se você não falar, eu estive em contato com a água de alagamento, eu estive em Porto Alegre, lá estava tudo alagado, eu entrei na água, eu tive contato. Por que o raciocínio da gente médico muda tudo? Esses fatores epidemiológicos que as pessoas não imaginam, acham que só de você dizer o sintoma o médico vai saber o que você tem, eles são muito relevantes. Ainda mais quando se trata de doenças como a leptospirose, que não é tão comum de a gente ver no dia a dia, fora em situações de risco, população de situação de risco, com falta de saneamento, isso a gente pensa, né? Ou essa situação de alagamento, que vai estar todo mundo em contato com esses agentes, que é uma doença gravíssima se não tratada, mas é uma doença tratada que é simples de tratar com antibiótico, a maioria dos pacientes sai muito bem. Agora, se atrasa o diagnóstico, atrasa o tratamento, atrasa a procura médica, pode ser uma doença letal. Por isso que tem que ter contato com o alagamento, começa a ter sintoma e o pior, né? Pode ser dias depois, às vezes a pessoa nem tem conexão, não acha que tem conexão. Ah, eu entrei na água de alagamento 3, 7 dias atrás e posso ter leptospirose, agora pode. Às vezes o paciente demora um tempo para manifestar a doença, então fica logo atento e informe, que o médico vai tratar rápido e você vai ficar muito bem, tá bom? Espero que tenha ajudado e, claro, evite entrar em contato com essa água. Às vezes não tem jeito, né? Mas é uma situação catastrófica. Mas se for entrar em contato, bota luva, tenta usar uma bota, tenta usar uma calça impermeável, se for possível, é claro. Se não for, imagine que você está contaminado. Saiu daquele ambiente, tira a roupa, quando você chega em casa, é claro, né? Se lava, tira toda aquela sujeira, porque a princípio você corre o risco de ter a doença. Se sua pele estiver intacta e tudo isso, as pessoas não vão ter. Mas imagine que tem esse potencial, tá bom? Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Tchau.